Preparadas? Oi meninas, tudo bem com vocês? Vambora surtar de vez? Eu prometi para vocês, assim que eu postei, né? Esse acessório maravilhoso, que eu ia mostrar como que eu fiz, como que eu faço, né? E estou aqui para cumprir essa dívida, né gente? Ó, esse aqui eu fiz para a daminha, tá? É super leve, a medida dele é de 16 centímetros, porém dá para você diminuir pelo tamanho do pente, dá para fazer até com uma florzinha e um arranjinho, tá? Duas flores, fica a coisa mais linda do mundo. O primeiro que eu vou estar trazendo é no pente, ó, por 8, 16 por 8. É com esse acabamento aqui, que é com pente de noiva, eu chamo assim. Ele não machuca, porque aqui ó, a pontinha dele é virada, tá vendo? E ele é super leve esse acessório aqui, você pode estar recomendando. Para batizado, para daminha, para noiva, mãe de noiva, madrinha, é 15 anos, gente, tem muitas opções para você estar aproveitando essa peça, tá? É uma peça delicada, chique, tá? E linda. E fácil de fazer, né? Vamos lá? Ó, para estar fazendo ele, o que eu vou sugerir, tá? Que você tenha as três flores, aqui ó, essa daqui é bem leve, eu vou deixar o link no Insta da Ju, na descrição, onde eu consigo as flores do jeitinho que eu quero. aqui eu fiz colorido, vou repetir esse modelinho aqui, tá? Então, são três flores. O pente, aqui ó, ele custou um real, eu comprei na Pintando e Bordando do Beco, que é de Campo Grande, tá? Um real. Vamos precisar de dois pedaços, gente, tem que ser dois, dois pedacinhos de filtro, na largura de dois centímetros e meio, por onze, tá vendo aqui, ó? Vou botar bem um em cima do outro para vocês verem. Arredondei as pontas para ficar bonitinho, ó, onze. Vou usar fio de nylon, vinte milímetro, tá? Também vou usar o cabelinho de anjo, aqui ó, qualquer um dos dois. E as bolinhas, gente, peraí. Aqui eu separei vários tamanhos e várias cores. E essa etiquetinha de couro da Infinita para dar um toque a mais. Aqui, ó, eu peguei a número dez, a número oito, a número cinco, a número quatro e misturei várias cores, tá vendo? Para dar um toque. E é o que nós vamos fazer agora com esse acabamento aqui, o invisível. Olha que lindo! E essa peça maravilhosa, sugestão de preço. Que é apenas uma sugestão, tá? Cada pessoa precisa ter o seu custo. Eu, por exemplo, não fabrico a florzinha. Eu compro porque eu não faço muito uso daquela maquininha e também por questão de tempo. Eu acho que para mim é mais viável estar adquirindo, estar comprando, porque eu ganho tempo na produção, né, gente? Fora que a minha correria com as crianças, né? Então, ó, eu estou vendendo esse daqui. Esse daqui eu venderia quarenta e nove, tranquilo, tá? Para mim está um bom, mas difícil de fazer. Então, vamos lá? Eu vou começar a fazer ele pela parte do cabelinho de anjo. Então, eu vou cortar aqui um fio, um pedaço do fio, tá? Na medida de um metro, gente. Um metro de fio para fazer o primeiro arranjo. Eles são feitos em três partes separadas, tá? Ó, não dá para me mostrar o metro do fio porque eu não posso ficar dobrando ele. Então, eu vou pegar a ponta aqui, ó, vou puxar bem, vou dobrar e vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar e vou enrolar a primeira bolinha, tá? Parei aqui, com um centímetro. Ali, ó. Eu pego aquela mesma pontinha e vou botar uma outra bolinha menor, ó lá. Vou puxar, ó lá, no mesmo comprimento, segurando essa parte aqui e vou enrolar. Gente, é só enrolar aqui, ó. Se você... Eu tenho que segurar. Se você não segurar aqui, perde, tá? Ali, ó. Eu já enrolei, viu? Agora eu vou dar mais uma enroladinha. Vou pegar a outra pontinha, que é essa daqui, ó. A menor. Continuo trabalhando naquela menor. Vou colocar aqui três bolinhas pra fazer aquele tipo florzinha de três. As três menores, tá? Mas isso aqui vai você na hora. Puxo, ó lá, dobra naquela altura. Segura aqui. E vai enrolar, ó. Até fechar aqui em cima, ó. Ali, ó. Viu? E já começa saindo o raminho. Vou descer mais um pouquinho. Ó. E vou puxar outra daqui, tá? Vou puxar outra com a outra cor. Vou pegar isso daqui, transparente. Ali, ó. Sempre seguindo a mesma altura lá, ó. Ó. Vou parar aqui. Você tem que segurar onde você quer que pare pra você seguir o outro ali. Aí, agora... Vou colocar outra bolinha aqui, ó. Agora, vou botar uma bola grande, tá? Aqui, ó. Vou puxar naquele mesmo tamanho, dobrando. Vambara. É importante você tá trabalhando com esses dois dedos. Esse pra girar e esse aqui pra segurar, tá? Ó, vamos virar aqui. Ali, ó. Aqui uniu, tá? E volto pra cá. Aqui eu vou botar mais uma. E vou botar mais duas pequenas. Vou puxar aqui. E vou fazer o mesmo giro, tá? Sempre segurando, tá vendo? Essa parte aqui é muito importante você segurar. Porque é ela aqui. Tá vendo esse dedo? Que vai trazer o... A posição bem firme. Pra que ele fique enroladinho, bonitinho, né? Ó. Agora aqui a gente vai enrolando. Ali. Pra voltar cá na base. Vamos lá? Ó. Tô enrolando até cá no final. Porque nós já vamos fazer agora a medida. Pra poder ir... Pro próximo raminho. Primeiro eu já fiz, tá? Esse aqui é uma das partes do primeiro. Vamos lá? Depois que você pega jeito, você vai bem mais rápido. Aqui é porque eu tô mostrando pra vocês detalhado. Então demora mais um pouquinho. Mas é bem gostoso de fazer, tá? Bem relaxante isso aqui. E fica lindo, né, gente? Agora como que eu faço pra poder medir? Ó. Eu vou colocar assim. Tá? Ali. E vou colocar a flor. Então eu sei aqui, ó. Tá vendo? Eu quero nessa largura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha simples aqui. Porque eu sei que eu tenho que parar com a outra flor aqui. Então eu vou fazer meio que essa dobrinha pra marcar. Tá? E nós vamos para o próximo. Aqui ficou uma medida final, ó. De... Dez centímetros e meio. Então eu vou pegar a outra ponta. Tá? Tá? Vou deixar aqui marcadinho. Não posso dobrar muito. Não quebrar esse fio. E vou colocar... Ó. A bolinha. Vamos lá. Eu vou puxar ela até ali, ó. Aqui. Essa daqui vai ser a largura. Então aqui eu já vou segurar pra começar a fazer outro raminho daquele. Olha lá, ó. Vamos lá. Tchau. E pronto. Prontinho, meninas, ó, eu fiz esses dois raminhos e trouxe enrolando o fio pro meio, tá vendo? Agora eu vou fazer mais um raminho aqui, porque esse é da ponta, tá? Então, é importante fazer aqui três raminhos. Aí você vai trazer essa medida aqui, ó, pra preencher, tá? E vai fazer mais um raminho da mesma forma. Não tem uma ordem correta, quantas bolinhas eu coloco em cada lado, em cada posição, tem mais ou menos o que eu vou mostrar no final, aqui, pra vocês. Eu não sigo certinho, que eu fizer de um lado a cor eu vou fazer, não. Eu vou brincando com os tamanhos, vou brincando com as cores e vou fazendo, tá? Tá? Aqui, quando chegar na altura que eu quero, eu vou girar pra fechar, tá? Você tem que segurar aqui, porque senão ele vai enrolando, né? Ó, aí aqui eu vou girar, ó, pra fechar os três. Aí. A pontinha aqui sobrou. Vou dar uma envolvida aqui pra reforçar, tá? Isso aqui não é obrigatório. Eu tô fazendo porque essa parte aqui vai ficar colada, tá? Então, eu quero, eu gosto de fazer isso aqui pra dar uma base. Mas não fica bonito, não, gente. Isso aqui fica, é uma palma mais segura, tá? Aqui, ó. E o primeiro raminho já está pronto. Ele é o da lateral, aonde eu vou colocar ele na ponta, assim, ó. Tá vendo ali? Ó, dessa forma aqui. Vou fazer o do outro lado e já volto. E aí? Com os dois raminhos das laterais prontos, tá vendo, ó. Lembrando que esse meio eu deixo assim, é proposital, pra poder fixar bem, tá? Vou deixar eles aqui de ladinho, porque agora eu vou fazer o meio. O meio é um pouquinho diferente, tá, gente? Eu boto um do lado do do outro pra não embolar. Eu já fiz um dos ladinhos, tá vendo, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou medir aqui, ali, ó. E vou vir pro outro lado. Eu quero nessa altura aqui, tá vendo, ó. Então, eu dou aquela dobrinha. E vou fazer só dessa parte, de um lado pro outro, tá? O outro eu fiz três, né? Três raminhos. Esse aqui não, ó. Vou fazer isso aqui. E vou finalizar, fazendo mais um raminho. Aí, daqui, eu vou montar outro raminho, ó. Vou colocar aqui. E vou fazer o mesmo processo. Dobro. E vou enrolando. Até finalizar, ali, ó. Porque, se não, fica com nozinhos. Então, você segura sempre desse jeitinho aqui. E vai reto. Não dobra, tá? Às vezes, acontece isso. Quando a gente começa, falta... Ali, ó. Tá vendo? Falta de prática. E a gente, às vezes, acaba enrolando um pouquinho o carrinho. Mas, isso não é legal. Por quê? Porque ele pode quebrar. Entendeu? E não enrolar muito. Você percebeu que ele já deu aquela enroscada ali, ó. Tá vendo? Ele tá todo enroladinho. Você... Tá ótimo. O importante é isso. Aqui, ó. Não passei disso. Chegou no ponto que eu queria. Tá? Então, é muito importante ter... É... Esse... Essa noção... De quando é a hora... De parar, tá? De enrolar. Já tô terminando. Fico tranquila. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu faço aquelas voltinhas que eu falei, que eu gosto de fazer, pra cola pegar bem. Sobrou a arame. Então, eu gosto de fazer essas voltinhas aqui. Agora, eu vou cortar o excesso. Nós vamos pra montagem. Já tá prontinho o arranjinho do meio. Agora, vamos lá pra montagem. Então, agora, ó. Desocupem a mesa. E nós vamos montar. Pra que fique dessa forma aqui. Totalmente invisível, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vamos começar colando os raminhos. Então, eu vou pegar um dos feltros, tá? Vou colocar aqui, sobre a mesa. E vou começar a montagem. As posições. Primeiro, eu coloco pra poder testar. Pra poder ver se tá bem. Nas posições que eu quero, ó. Isso aqui. Viu? Então, agora, eu vou colocar, antes de colar, as flores, assim, ó. Pra fazer um teste. E bateu. Tá vendo? Então, é exatamente nessa posição. Então, eu já nem vou mexer. Já mexendo. Ó. Vou pegar a cola quente. E eu vou colocar sobre, gente. Ali, ó. Vou colar esse aqui. Essa das partes aqui. Ó. A cola quente. Pera aí. Isso aqui. Agora, eu vou colar esse aqui, ó. Tá? E vou deixar aqui secando. Essa parte aqui, eu já colei. Vou deixar secar. Agora, nós vamos pegar a outra, tá? Porque é a outra parte que nós vamos fixar aqui no dente. Tá vendo? No pentinho. E pra isso, eu vou tá usando o nylon de 25mm. Um pedaço na agulha. Então, ó. Coloquei o nylon na agulha. Uma voltinha só. Não coloquei a linha dobrada, tá? Vou posicionar desse jeito aqui, gente. O pentinho tem que ficar aqui, o feltro tem que ficar por cima, tá? Então, ó. Posicionei centralizando. Aqui eu começo pela parte de cima. Porque vai esconder o nozinho aqui. Então, ó. Vou puxar pra dar a primeira costura. Escondendo o nó. Escondendo o nó. Então, ó. E eu vou ir costurando o penho. Costurando. Dessa forma aqui, ó. Isso aqui eu vou ir fazendo até o final. Tá vendo, ó? Eu saio com a agulha aqui. E entro com ela aqui. Então, eu tô costurando o pente, tá? Eu vou ir costurando o pente no feltro com o nylon. Isso aqui eu vou ir fazendo até o final, tá? Ali, ó. Você puxa aqui. Basa aqui. Eu vou e vou voltar fazendo isso aqui. Fica bem transparente. Observe pro nylon não agarrar. Porque como é transparente, às vezes. Muitas, como eu, tem mania de trabalhar na madrugada, né? Aí fica meio invisível o nylon. Então, ó. Fazer bem essa observação. Agora eu vou voltar. Costurando. 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 Prontinho, acabamento feito, costuradinho, isso aqui vai ficar pra dentro, isso aqui parece pra fora. Vamos finalizar, já que secou? Eu vou botar cola quente aqui, tá, ó, e vamos colocar a primeira florzinha, dessa forma aqui, vou levantar, tá, não dá pra poder trabalhar fora da mão, ó, vou colocar aqui, cola quente, vamos segurar a segunda florzinha, tá, vou levantar essas abinhas aqui, as folhinhas dela, e vamos para a terceira e última flor, tá, gente, ó, centralizamos, deixa eu levantar, ó, coloquei, e prontinho, vou deixar secar um pouquinho, e nós já vamos para o acabamento. Agora com ela já secando, olha como fica atrás, eu já vou colocar a parte de acabamento, ó, então eu venho aqui, passo cola quente, não tem problema, passo essa quantidade de cola quente, até porque é bem bacana que quando secar vai dar uma base, tá, eu gosto porque acaba dando, deixando durinho pras flores não ficarem molenga, então, ó, eu vou apertar um contra o outro, ali, ó, fechando bem o feltro, vou fazer isso aqui, para colocar a minha etiquetinha, e vou prontinho para surtar em mais uma peça, olha que lindo, dor, não tem dificuldade nenhuma em fazer, gente, olha isso aqui, vou estar trazendo a próxima peça dessa parte aqui, tá, eu vou estar trazendo para vocês, na tiarinha e no arquinho, para poder fazer de batismo para criança que não tem cabelinho para colocar, tá, esse pentinho, tá aqui, uma super dica, espero que vocês façam, que vocês tenham gostado, gente, porque foi bastante carinho que eu fiz, e que acima de tudo, que você compreenda, sabe, eu vi muitas meninas falando assim, ah, Lili, coloca o passo a passo, mas eu não sei se eu consigo fazer, nossa, será que eu vou, você consegue, às vezes, você é muito mais capaz, com certeza, você é muito mais capaz do que você imagina, todos nós temos capacidade de fazer aquilo que quer, claro que muitas das vezes não vai ser na primeira ou na segunda, mas a prática e a confiança de saber que você tem capacidade, a primeira pessoa nessa vida a precisar acreditar em você, é você mesma, você tem que ter noção, noção, e não se bloquear, que você tem capacidade daquilo que você quiser fazer, você tem inteligência, porque o que traz a inteligência, gente, é tentar, quando a gente não tenta, a gente já fracassou, mas quando a gente tenta, a gente ganha experiência de aprender a fazer, mesmo que na primeira vez não tenha o resultado desejado, pode ter certeza que na segunda você vai fazer melhor, na terceira melhor ainda, é a prática que traz a perfeição, não existe ninguém melhor que o outro, existe a tentativa, o acreditar, o se posicionar, em querer fazer, tá? Então queira, queira, e não se limite, porque o céu tá aí, e ele é feito pra você voar, sonhar. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica.